Eu perdi o meu armário, eu não sei que hora sou Perguntei se alguém achou, todo mundo disse não Pego o fone e diz o nome, mas ao menos me se come Perguntei se alguém o meu, todo mundo respondeu Ana, banana, sou tua causa, eu tô em cama, baby Ana, banana, me leva agora pra essa cama Ana, banana, oh Ana Eu perdi o meu relógio, eu não sei que hora sou Perguntei se alguém achou, todo mundo disse não Oh não, oh não, oh não Pego o fone e diz o nome, mas ao menos me se come Perguntei se alguém comeu, todo mundo respondeu Oh não, oh não, oh não Ana, banana, por tua causa, eu tô em cama, baby Ana, banana, me leva agora pra essa cama Ana, banana, oh Ana Eu perdi o meu relógio, eu não sei que hora sou Perguntei se alguém achou, todo mundo disse não Oh não, oh não, oh não Pego o fone e diz o nome, mas ao menos me se come Perguntei se alguém comeu, todo mundo respondeu Oh não, oh não, oh não Ana, banana, por tua causa, eu tô em cama, baby Ana, banana, me leva agora pra essa cama Ana, banana, oh Ana Ana, banana, por tua causa, eu tô em cama, baby Ana, banana, me leva agora pra essa cama Ana, banana, oh Ana, banana, oh Ana Ana, banana, por tua causa, eu tô em cama, baby Ana, banana, me leva agora pra essa cama Ana, banana, oh Ana